E no BBB 23, a festa da piscina do Mercado Livre já começou e os brothers desempacotaram os itens que eles acabaram de escolher para a festa na piscina. E a quem não perdeu tempo e já desempacotou as bolas de vôlei que ela pretende jogar com o Gustavo e os outros brothers. Também alguns brothers estão brincando na mesa de ping-pong, assim como Mosca e Fred dos Impedidos estão na mesa de ping-pong curtindo bastante. Os outros brothers já estão comendo o churrasco que a patrocinadora Mercado Livre mandou para eles. E o pessoal da Chip está aproveitando bastante tudo o que tem na festa. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês queriam estar nessa festa da piscina do BBB 23. Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like e daqui a pouco tem mais vídeos de BBB e tudo o que está acontecendo na casa para vocês. Tchau! 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 Tchau!